Conjuntos numéricos. Então a gente já entendeu como funciona a nomenclatura, a gente já entendeu como é que é o sistema decimal utilizado, agora a gente vai começar a trabalhar nos conjuntos numéricos. Nós vamos ver que nós temos, mesmo começando com essa quantificação, eu quero contabilizar os números, chegou um momento que aqueles números inteiros e positivos não eram mais suficientes. Então nós começamos a ter números quebrados, nós começamos a ter números decimais, números fracionários, como foi o caso da gente ver aí na anotação científica, para representar um número, a gente utiliza uma vírgula ali, né? Beleza. Nós temos também a possibilidade de ter números complexos, uma parte real, uma parte imaginária. Nós temos números reais, nós temos números inteiros, números naturais, números racionais, irracionais. Então a gente vai falar disso agora na sequência da nossa aula, beleza? Animação, animação, vem comigo aí pessoal. Conjuntos numéricos, começando aí com o conjunto dos números naturais. Beleza. Pensa comigo. Números naturais são aqueles números encontrados na natureza. Então você já faz analogia aí com a quantidade, né? Com contabilizar elementos dentro de um conjunto. Então se eu tenho um conjunto de maçãs e eu quero somar essas maçãs, eu quero contar essas maçãs, eu não tenho como contar meia maçã, né? Cortei, só tem meia maçã ali. Não. A gente vai contar as maçãs inteiras. Então, o número natural, ele vai ser a partir do zero aí. Zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu posso dizer que é o conjunto dos números inteiros positivos, beleza? Agora atenção. A gente pode querer se referir a esses números apenas sem o zero. Eu posso excluir o zero na minha representação. Então, quanto que os números naturais são representados pela letra N? Se eu quiser retirar o zero, eu posso dizer que esse é o conjunto N asterisco. Vamos fazer aqui o número N asterisco. Deixa eu ver aqui cor azul N e eu coloco o asterisco. Significa que esse já é um conjunto sem o zero. Significa que eu vou fazer a leitura assim, ó. É o conjunto dos números reais, excetuando o zero. Beleza? Show de bola, show de bola, show de bola. Conjunto dos números naturais, excetuando o zero. Já os números inteiros, eles vão ser quase o mesmo conceito dos naturais, só que eu vou acrescentar os números negativos, beleza? Eu vou acrescentar os opostos dos números naturais. Ou seja, eu vou ter o menos três, menos dois, menos um, o zero, um, dois, três. E assim como eu tenho uma representação diferente para os números naturais, eu também tenho uma representação diferente para os números inteiros. Eu posso escrever esse conjunto dos números inteiros assim, ó. Eu posso representar o conjunto dos números inteiros... Vou colocar um zzinho aqui. Excetuando o zero, beleza? Posso representar assim também. E aí vai ser o conjunto sem o zero. Menos três, menos dois, menos um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E aí a gente pode perceber o seguinte. O conjunto dos números naturais, ele é infinito apenas para um lado. Ele é infinito aqui, ó, para o infinito positivo. Já o conjunto dos números inteiros, ele é infinito para os dois lados. Ele é infinito para o conjunto dos números inteiros... Os infinitos negativos e os infinitos positivos, que são os dois infinitos aí dentro do conjunto dos números inteiros. Beleza? Um oitinho deitado vai ser a representação dos números infinitos. Então por isso eu posso colocar reticências dos dois lados aqui, ó. Enquanto que nos naturais eu só coloco reticências em um dos lados. Isso já expande bastante o nosso raciocínio aqui. Beleza? Então a gente tem aí o conjunto dos números negativos e positivos, os seus respectivos opostos. A gente já vai entrar aqui num outro camarada. Natural inteiro são aqueles números inteiros. Beleza? Agora, racional já são aqueles números que eu posso representar de uma outra forma. Eu posso representar esse número através de uma divisão, por exemplo. Beleza? Então todo número, deixa eu voltar aqui, todo número racional será aquele número que eu posso representar por uma divisão. Então o número racional, ele pode ser o número A sobre B. Show? Então vamos pegar aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho alguns exemplos. Qual a diferença desse número menos 5 para esse número que eu posso ter aqui dentro, menos 5? Nenhuma. É o mesmo número. Então por que, professor, que eu tenho esse menos 5 dentro dos números inteiros e esse menos 5 dentro dos racionais? Porque um conjunto, ele pode englobar o outro. Eu tenho como um número fazer parte de vários conjuntos ao mesmo tempo. Exemplo, o 0, né? Aliás, o 0 não, o 0, deixa o 0 quieto um pouquinho. Vamos pegar aqui, ó. O 1. O 1 é natural, é inteiro e ele é racional, porque eu posso escrevê-lo na forma de fração. Então a grande diferença é, eu pego esse número, eu posso escrevê-lo na forma de fração? Eu posso escrever esse número na forma de A sobre B, sendo que B é diferente de 0? Mesma coisa que A dividido por B. Se eu puder escrever esse número assim, beleza. Então por que eu posso colocar o menos 5 aqui nesse roll? Porque o menos 5, existe uma divisão aqui que é menos 5 sobre 1. Posso colocar no denominador, a gente vai falar sobre isso depois. A gente tem uma parte da aula aqui que vai falar só sobre frações. Então se você está esperando aquela parte da matemática básica que você sempre se confunde, fica aqui comigo que você vai tirar esse bug da sua cabeça. Então vamos falar bastante de fração aí na aula de hoje. Vem comigo. Menos 5 sobre 1 está na forma de fração A sobre B, então ele é um número racional sim, beleza. Então, basicamente nós temos todos os números que podem ser representados na forma de fração, mas o número racional, ele possui um resultado. Esse resultado pode ser inteiro, que é o caso do menos 5, ou pode não ser inteiro. que é o caso do menos 7 terços, que está aí dentro do meu conjunto. Menos 7 terços vai dar um resultado, mas não vai dar um resultado inteiro. Vai dar aí, por exemplo, 6,3... 2.333333333, essa é a minha resposta, beleza. Infinitas casas decimais iguais a 3, isso é um númerozinho chamado de dízima periódica, então vai entrar aqui no nosso conjunto dos números racionais, beleza. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Os números nacionais podem ser inteiros ou não ser inteiros. Se eles não forem inteiros, eu tenho que ter casas decimais finitas, mas se elas forem infinitas, só entram se forem dízimas periódicas. Ih, professor, está ficando difícil, está ficando complicado. Está nada, isso aqui é fácil, a gente vai estudar dízima periódica hoje, não se preocupa com isso. Pode não ser inteiro. Pode ser infinita, desde que seja uma dízima periódica. Só para a gente relembrar aqui, o que é a dízima periódica? Por exemplo, o menos 7 terços. Quando eu for dividir o menos 7 por 3, eu sei que eu tenho duas partes inteiras, porque 6 dividido por 3 dá 2, sobrou uma parte para dividir para 3, vai dar 0.33333. Então, esse número é o menos 2.33333. Se eu tenho um período, se existe um período que se repete, que é o 3, várias vezes, então eu chamo esse número de dízima periódica, porque eu tenho como representá-lo na forma de fração, mas quando eu for representar na forma de decimal, eu tenho infinitas casas decimais. sendo uma dízima, esse número entra no conjunto dos números racionais, beleza? Então, uma dízima periódica. Tranquilo, 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 professor, já entendi isso daí. Tem outros exemplos? Tem, tem vários exemplos aqui. Eu vou escrever os exemplos e vou ter que apagar já já, tá? Porque senão a gente não vai ter espaço. Eu falei, ó, vai ficar em cima dos racionais aqui. Eu vou fazer essa fração aqui para cima agora. Se eu puder escrevê-lo na forma de fração, A sobre B ou A dividido por B. Beleza. Agora, pensa comigo. Eu tenho um conjunto aqui. Deixa eu tirar para cá. Pode ser inteiro ou não ser inteiro. E aí a gente vai se concentrar aqui para a parte dos números irracionais. É o contrário. É o contrário. Os números irracionais são aqueles que eu não posso escrever na forma de uma divisão que vai te dar um valor exato ou que vai te dar uma dízima periódica. Exemplo, raiz de 2. Raiz de 2, nas aulas, eu sempre falo para você aproximar de 1.4. Mas o raiz de 2, ele tem infinitas casas decimais, só que não existe período nas suas casas decimais. Por exemplo, se eu for colocar aqui raiz de 2, eu vou representar aqui para você, eu vou fazer na calculadora aqui, na hora, para você ver aqui como é que eu faço isso. Então, eu vou pegar aqui, calculadora científica, vou pegar o 2 e vou tirar a raiz. Raiz quadrada de 2. Então, eu tenho aqui as primeiras casas decimais sendo representadas. Eu tenho 1.41, 42, 13, 56, 24. Então, eu vou colocar aqui esse número só para você enxergá-lo. 1.41, geralmente a gente arredonda 1.4 ou 1.41. O máximo que a gente faz na nossa questão. Ou a questão vai te dar quantas casas decimais ela quer que você aproxime. Então, nós temos aqui 1.41, 42, 21, 35, 624. Esse número aqui tem infinitas casas decimais e, a partir do momento que eu não tenho um período nas suas casas decimais, eu não tenho como transformá-lo em uma fração. Então, se eu não tenho como representar na forma de fração, ele não é racional, ele já vai para outro conjunto, que é o conjunto dos irracionais. Aqui começa uma grande divisão dentro dos conjuntos numéricos, beleza? E aí, os mais famosos que nós temos aqui, nós temos a constante áurea, que é esse Φ aqui. Nós temos esse Ezinho. Esse Ezinho aqui, geralmente, ele faz todo mundo ficar doido, né? Porque ele é a constante de Euler. Ele cai bastante em logaritmo natural. Justamente por quê? Porque ele tem esse nome. Ele tem o nome de número natural, número de Euler, beleza? Número neperiano, algarismo neperiano, número de Nepier. Ele tem vários nomes, esse Ezinho, e ele é bem importante na matemática. O que você precisa saber dele? Que ele é um número irracional, ele tem infinitas casas decimais, e, geralmente, a gente representa, a gente substitui por um valor aproximado, que são apenas as primeiras casas decimais. Então, por exemplo, esse Ezinho, ele já vai valer para a gente 2.718, tá? Então, só para questão de curiosidade aí, 2.718 tem várias casas decimais, tá? Posso ter errado também esse número aqui, que eu estou fazendo de cabeça, ele não é importante agora para a gente. Agora, o π. O π, ele é o mais importante aqui dessa parada. O π, ele é 3.1415, tem infinitas casas decimais. De vez em quando, os cientistas descobrem, os matemáticos descobrem uma nova casa decimal. Mas você não consegue pegar o π e transformar esse número dele, 3.1415, numa fração. Como fica muito difícil transformar esse número numa fração, então a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma representação, que é o π. Assim como o número de E, a gente vai representar pelo Ezinho. Assim como a constante Φ, que é a constante Áurea, nós vamos também representar pelo numerozinho, beleza? Raiz de 10. Raiz de 10 também tem infinitas casas decimais, eu não tenho como representá-lo através de uma fração. Então, a gente representa de outra forma. Raiz de 10. Tranquilo! Show de bola! Marina perguntou aí por que 7 dividido por 3 vai dar 2.33333, tá? Nós temos várias maneiras de fazer isso aqui. Mas, a princípio, vamos lá. 7 dividido por 3. 7 dividido por 3. Quando eu for dividir o 7 por 3, eu sei que o mais próximo que tem é o 2. Então, eu vou colocar aqui o 2, que vão dar as duas unidades, né? As duas inteiras. 2 vezes 3 dá 6. 7 menos 6 vai dar 1 aqui no resto. 7 menos 6 dá 1. O que vai sobrar para eu dividir é esse 1. Esse 1 vai ser dividido pelo 3. Só que esse 1 já é menor que o 3. A partir desse momento que o número fica menor que o seu divisor, eu vou acrescentar uma vírgula aqui e um 0 no meu dividendo. Então, eu coloco o 0 aqui no dividendo, coloco uma vírgula aqui na minha resposta. Tranquilo! Qual o número que vezes 3 vai dar próximo de 10? O número que vezes 3 vai dar próximo de 10 é o 3. 3 vezes 3 dá 9. 10 menos 9 sobra 1. E aí vai ficar um processo infinito. Eu vou colocar um 0 aqui. Não preciso acrescentar mais vírgula, porque já tem a vírgula. Não preciso acrescentar nada aqui também no número. Vou colocar 3 de novo. Toda vez que eu colocar 3 aqui, sobra 1 lá. Aí 3 aqui, sobra 1 lá. 3 aqui, sobra 1 lá. Eu vou ficar com 3, 3, 3 para sempre. Como ele já é negativo, menos 7 terços, então a resposta é menos 2,33333. Tá bom? A gente vai falar mais um pouquinho sobre esse tipo de divisão daqui a pouco na parte que eu estiver falando de frações e decimais. A princípio, eu quero que você entenda esse resumão aqui da ópera. Show! Deu para entender aí? Beleza! Vamos continuar aqui na nossa pegada. Beleza! Falamos de números naturais. Falta um conjuntinho aqui que eu quero que você lembre, que é o número complexo. Número complexo são aqueles números que são necessários para representar raízes fora dos números reais. Por exemplo, a raiz quadrada do número menos 1. Isso aqui, durante muito tempo, foi um problema porque não se sabia qual era a raiz do menos 1. Então, o que pensaram? Ah, a raiz do menos 1 vai ser igual a i. Então, o que a gente faz aqui? i. E pronto! Resolveu o problema. Toda vez que apareceu raiz de menos 1, substitui por uma constante i. Isso causou um outro problema. Eu não tenho números imaginários. Uma constante i é um número imaginário. Então, criou-se um sistema de argangausse, que é o sistema onde no eixo x eu tenho o eixo dos números reais e eu vou relacionar um número real com uma parte imaginária no eixo y. Então, eu tenho o eixo dos imaginários y e o eixo dos reais no eixo x. Então, eu troquei. Eu não estou mais representando os números nos reais. Eu não estou mais representando os números apenas na mesma reta, como é o caso de todos os elementos acima. Eu peguei um número imaginário e esse número não está na mesma reta. Ele está perpendicular a esta reta no plano de argangausse e eu vou chamar esse número de complexo, porque ele vai ter uma parte real e uma parte imaginária. Cada vez que eu relacionar um pontinho dentro desse novo plano cartesiano, seria um novo plano cartesiano, cada vez que eu pegar um pontinho nesse plano, ele vai ter uma parte dentro dos reais e uma parte dentro dos complexos, dentro dos imaginários, e assim eu crio um número complexo. Por exemplo, eu vou ter aqui esse númerozinho, 2 mais 5i. Vem comigo. Esse 2 nós conhecemos, ele faz parte dos números reais. Por quê? Porque tudo isso aqui que a gente viu é número real. É número que a gente trabalha e enxerga na matemática. A partir do momento que você acrescenta uma parte que contém o i, que é uma parte imaginária, você está tendo um número, você está tendo um número diferente. Você está tendo um número que em parte ele é real e em parte é imaginária. Então, isso é muito complexo. Ah, então vamos dar um nome. Qual vai ser o nome? Ó, números complexos. Beleza? É isso que é o número complexo. Uma parte real e uma parte imaginária. Você pode representar esse número complexo também por um par, né? Como eu falei aqui, como é um sistema cartesiano, um sistema parecido com um sistema cartesiano. Então, você representa aqui, ó, 2, 5. Onde esse primeiro 2, ele faz parte dos números reais. Esse segundo aqui, ele já vai fazer parte dos números imaginários. Beleza? Vou colocar i, m aqui para representar meus números imaginários. Show de bola! Então, resumão aí do nosso conjunto numérico. Eu tenho um grande conjunto que se chama números complexos. Esses números complexos, eles têm uma parte imaginária e uma parte real. Então, todo número real, ele é um número complexo também. Porque eu posso ter, por exemplo, o 5. O 5 é um número complexo, professor? É. Por que ele é um número complexo? Porque ele tem uma parte real e já a sua parte complexa não está aparecendo. A sua parte complexa é zero. Então, esse 5, ele está dentro desse conjuntão dos números complexos. Então, pensa. O conjunto dos números complexos engloba todos os conjuntos. Aí, eu vou ter um grande conjunto dentro dos complexos, que são os reais. E aqui, eu tenho uma bifurcação. Dentro dos reais, ou ele é racional ou ele é irracional. Quando é que ele é racional? Quando ele é representado na forma de uma fração. Quando é que ele é irracional? Quando ele não pode ser representado na forma de uma fração. Beleza? Racionais. Pode ser representado na forma de fração. Dentro dos racionais, eu tenho os inteiros. Aí, os inteiros já são aqueles que têm resultado exato. E eu posso ter tanto na parte positiva, o infinito positivo, quanto na parte negativa, o infinito negativo. Já os números naturais, eu só conto aqueles a partir do zero para o infinito positivo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Outra pergunta aí, professor. Na questão, primeiro temos que saber... Por que temos que primeiro saber 6.7 vezes 10 a sexta? Ah, tá. Por que nós temos que saber primeiro isso, pessoal? Porque nós precisamos saber qual é a posição dele. Se você tiver essa visão do 6.7 vezes 10 a sexta na sua cabeça, pensar... Ah, 6.7 vezes 10 a sexta é a mesma coisa que 6 milhões e 700 mil. Então, o 7 está na posição das centenas de milhar. Pô, show de bola. Você não precisou representar o número. Mas, se você não se sentir confortável, você escreve o número com todas as suas casas. E aí, você enxerga melhor no papel como é que é aquele número. Beleza? Vitória perguntou aí, professor, como resolveu 2 mais 5i? Não tenho o que resolver. Ele já está na forma reduzida. 2 mais 5i, quando você estiver trabalhando na parte de números complexos, você vai enxergar que aqui não tem o que fazer. Agora, se a questão... Vou falar isso aqui, ó. Eleva esse número ao quadrado. Aí já existe uma operação a ser feita. Agora, 2 mais 5i, eu não tenho como misturar. É igual água e óleo. Eu posso estar falando besteira, né? Pode ser que a química tenha mudado. Daí, água e óleo se misturem. Mas, até onde eu sei, água e óleo não se misturam, né? A olho nu. É a mesma coisa aqui, ó. 2 mais 5i, uma parte real, uma imaginária, a gente simplesmente representa. Isso aqui é um número só. Não tem o que fazer, não tem o que mexer. Beleza? Show! Resumão aqui dos nossos conjuntos numéricos. Agora, a gente vai esmiuçar, principalmente, os números inteiros e naturais. Porque aqui dentro tem muita coisa para fazer, né? Depois nós vamos fazer o quê? Nós vamos expandir para o conjunto dos números racionais. Nos inteiros e nos naturais, eu tenho divisões exatas, dízimas, periódicas. A gente vai trabalhar com multiplicação, soma, subtração, divisão de números complexos. É, números complexos. De números inteiros e naturais. Depois, quando a gente passar para os números racionais, a gente vai estar trabalhando com fração e decimal. E a gente tem bastante coisa também para ver de fração e decimal. Todas aquelas regrinhas básicas da matemática, né? Multiplicação de fração, divisão de fração. Como transformar uma fração para decimal. Como transformar um decimal para fração. Como transformar uma dízima em fração. Como transformar uma fração em dízima. Potenciação, radiciação. Tudo isso a gente tem que saber, pessoal. É a base aqui para a gente acertar bastante questão nos vestibulares e no Enem. É a base aqui para a gente acertar bastante coisa.